Fala pessoal, beleza? Olha galera, eu vou fazer aqui hoje um vídeo meio diferenciado, tá? Normalmente eu trago vídeos ali sentado na mesa, tá? Unboxing, coisa e tal, mas esse vai ser um vídeo diferenciado porque eu não vejo ninguém fazendo esse tipo de vídeo, tá? Olha, já eu estou testando o Redmi Note 11 há um tempinho, tem muito vídeo dele aqui no canal e nesse vídeo aqui eu venho fazer meio que um vlog contando aí, né, o meu dia, né, aqui no caso eu vou testar aqui o Redmi Note 11 utilizando como meu smartphone principal durante o dia inteiro talvez eu passe dois dias e eu vou contando ao decorrer do dia, né, ao decorrer do tempo como é que está a bateria, então vou aqui utilizar minhas redes sociais, tá aqui já minhas redes sociais vou utilizar alguns jogos, tá? Jogar também um pouquinho e vou contando aí como é que está o consumo de bateria, né o tempo de tela aí desse aparelho, então bora lá! Então pessoal, olha só, começando aqui, né, hoje são, hoje é dia 24 de abril, tá? 8h30 da manhã, 8h30, ele está aqui pessoal com a bateria em 100% e então vou começar a utilizar ele pra gente ver como é que vai ser aí, né, o consumo de bateria durante o dia pra vocês terem noção, então vamos lá! Olha pessoal, acabei de chegar da rua, tá? Fui na rua comprar umas coisas ali pra fazer o almoço e fui ouvindo musga, né, durante esse percurso aí, mais ou menos 20 minutos tocando ali, né tava ouvindo algumas musguinhas aqui conectado no som do carro e é claro que essa função não consome muita bateria, né? Vamos ver agora quantos por cento tá! Olha aí pessoal, 99%, tá? Então foi apenas 1% aí, ouvindo musgas aí, por mais ou menos 20 minutos aí, no som do carro conectado no Bluetooth Então pessoal, já chegamos à noite, 7h26 da noite, olha só, tá ali 77% de bateria, tá pessoal? Tá aqui, já tá com 11 horas que o smartphone está ativo desde a última recarga, 11 horas a tela aqui, a gente tem já 2 horas de tela, tá pessoal? Então, tá aí mantendo uma boa, né, um bom gerenciamento no caso e eu vou agora utilizar muito pouco à noite, antes de dormir e aí eu vou deixar ele mesmo só bloqueado e vamos ver se ele descarrega muito, né? Tem alguns celulares que descarregam até 5% durante a noite Então eu vou colocar na tela e amanhã eu volto Fala pessoal, beleza? Galera, hoje é o segundo dia utilizando aqui o Redmi Note 11 Deixa eu baixar aqui o brilho da tela dele Olha, hoje é o segundo dia utilizando ele E ele tá, pessoal, em 61%, tá? A bateria dele Então, pra quem tem um uso aí bem moderado vai conseguir utilizar ele por 2 dias de boa, tá? Ontem, né, foi domingo, eu quase não utilizei ele Tava mais trabalhando no PC E tá aqui, pessoal, olha só quantas horas de tela ele fez Então, pra mostrar melhor pra vocês aqui, olha só Tempo de tela, 3 horas e 31 minutos, tá? Ali o tempo em espera, consumiu 29% ali, né? Da bateria, olha só, então Temos aqui uma bateria em, olha só, 61% Segundo dia, como eu já falei O celular já tá ativo há 20, desde a última recarga, há 25 horas e 28 minutos, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso aqui Então, é mais ou menos isso aqui Hoje eu vou utilizar mais ele E vamos ver quantos porcento ele chega ao fim do dia Olha só, pessoal, chegou a hora de almoçar Né, como eu falei, nós estamos no segundo dia Utilizando o Redmi Note 11 Que o bichão tá aqui Olha, vou comer um feijãozinho aqui Tá um feijãozinho aqui com um purêzinho de batata E também uma banana aqui pra dar aquela sustância E tá aqui o garotinho Vamos ver como é que tá aqui a bateria dele Olha só, é 58%, tá? São 12 horas, são meio-dia e 3 minutos Olha, pessoal, já são aí 8h48 da noite, né? Já chegamos na noite do segundo dia Então, o aparelho tá ativo a 36 horas e 13 minutos E aqui ele fez 5 horas Até agora, 5 horas e 23 minutos de tela E aqui tá em 24%, tá, pessoal? Então, vai ainda aguentar até amanhã No caso, o terceiro dia Mas, pela manhã, acredito que eu já vou ter que recarregar ele, tá? Vou deixar ele chegar mais ou menos ali em 10, né? Ali em 12% ali, já vou colocar ele pra recarregar Então, já dá pra você ter noção aí do tempo de tela do Redmi Note 11 É, pessoal O dia já amanheceu já de novo, né? E, então, estamos caminhando agora para o terceiro dia, né? Aqui do Redmi Note 11, né? Do teste da bateria dele E uma coisa que eu tava falando sobre o tempo de tela, pessoal Que é esse aqui, olha só 4 horas, não sei o que de tela E isso aqui não é o tempo de tela realmente, tá? Isso aqui é só um dado da tela, tá? Então, aqui, a tela, né? Só consumiu 31% Aí lá vem o telefone, espera 22% Então, a Xiaomi não dá um dado aqui concreto Como é o caso de alguns celulares, por exemplo, da Samsung Tem aí o tempo de tela realmente, né? Mas aqui a gente pode ter noção, olha só Já entramos hoje no terceiro dia, né? Já é ali, ó 6h46 da manhã, tá? Então é no terceiro dia Mas vamos desconsiderar o dia de hoje, né? Tá 14% ali Então, foi no domingo e na segunda, então Foi dois dias aí completos de bateria Utilizando aí, aí de boa, tá? É claro que não tem aí um uso muito hardcore Não jogo muito Ali utilizando as redes sociais Como o Instagram, tá? Ali entrando de vez em quando no Kawaii, no TikTok Joguei também Free Fire Visualizei alguns vídeos no YouTube, tá? Então, pra um tipo de uso comum Esse smartphone tá com a bateria até que bacana, tá? Então, pra você que é um usuário aí Que usa um pouco mais, né? Assim, tem um uso mais do que eu Vai conseguir passar o dia inteiro E chegar ao fim do dia com 30% ali 35% tranquilamente, tá? Só pra você ter noção 46 minutos, olha só 46 horas aí Desde a última recarga No caso, tá quase completando Dois dias completos mesmo, né? E aqui, olha só Tela consumiu ali 31% Né? Telefoninha espera 22% Né? Aí vai indo Câmera Só pra você ver os aplicativos que eu utilizei, né? Aí lá vai indo Olha Gcam, Kawaii Open Camera YouTube Instagram Né, pessoal? Então, pessoal Esse foi um teste aí Bem simples, tá? Da bateria Do Redmi Note 11 Lembrando que eu falei um pouco aí Sobre tempo de tela E não, pessoal Aquele tempo de tela que eu tava falando Não é o tempo realmente ativo da tela, tá? Isso aqui é mais um dado Que tem aqui Mas os celulares da Xiaomi Não tem aí no aplicativo nativo Aqui de câmera, né? Sobre esses dados De tempo ativo da tela, né? Então É bom Bom seria, né? Se a Xiaomi Colocasse esse recurso aí Mas Deu de entender um pouco aí De quanto tempo Da duração da bateria aí Do Redmi Note 11 Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo aqui Se vocês gostaram Deixa o like aqui E comenta aí, né? Se a bateria do teu Xiaomi Tá durando um dia Dois dias Três dias Comenta aí Que eu gosto de ouvir Muito a opinião de vocês Então Espero que tenham gostado Do nosso conteúdo aqui Se gostou Deixa o like Não esquece de se inscrever No canal também E de ativar o sininho Que isso é muito importante Fico por aqui Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo